E aí, pessoal, como é que estão nesse período de isolamento social? Espero que bem. No vídeo anterior, eu perguntei para ti se tu iria demitir a tua empresa nesse período de isolamento. E foi bem interessante o retorno que eu tive. E agora eu quero te perguntar de qual empresa tu vai lembrar quando isso tudo passar. Ou de quais empresas nós iremos lembrar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos lá? Meu nome é José Alberto. Eu sou psicólogo clínico. Atendo na cidade de Porto Alegre. E tenho autorização para fazer atendimentos online para brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Quando eu te pergunto de quais empresas tu vai te lembrar quando passar a pandemia causada por esse Covid-19. Tem empresas que estão demitindo funcionários não porque estão sem dinheiro. É porque não querem gastar com aquele colaborador porque não está tendo lucro. Mas algumas empresas que estão demitindo, elas têm reservas de dinheiro para manter os funcionários. Uma rede de varejo, uma grande rede de varejo de lojas no Brasil que vende eletrodomésticos, que é administrada por uma grande mulher, disse que não iria demitir nenhum funcionário e está cumprindo isso. Aumentou o auxílio creche dos funcionários que têm crianças. E o presidente dessa rede de varejo disse essa semana, hoje, que eles têm caixa suficiente para manter tudo como está por dois anos, mesmo com as lojas fechadas, e que não vai demitir nenhum dos funcionários. Reafirmou isso. E nós vamos nos lembrar das empresas que estão cuidando dos funcionários e que, além de estarem cuidando dos funcionários, estão tendo uma responsabilidade social para com a sociedade. É dessas empresas que nós vamos nos lembrar. Vamos ver, primeiro, as empresas que têm um cuidado com a sociedade, uma responsabilidade social. Eu tenho aqui algumas matérias que eu recortei, não posso falar o nome das empresas. Poder posso, mas não devo. E o que elas estão fazendo nesse período de pandemia? Por exemplo, uma grande fabricante de refrigerantes doou 50 mil garrafas de água mineral para 20 hospitais aqui no Rio Grande do Sul. Isso é algo muito legal, é especial. Água não só para os pacientes, mas para os colaboradores. Então, é dessa empresa que nós vamos lembrar. Uma outra fabricante de refrigerantes começou a colocar as suas máquinas para produzirem máscaras no estilo face shield. Então, para doar também para outros hospitais. Dessa empresa, desse tipo de empresa, nós vamos lembrar. Um CTG, para quem está me assistindo em outros estados do Brasil e até mesmo fora do Brasil e quem não conhece, CTG significa Centro de Tradições Gaúchas ou Centro Tradicionalista Gaúcho. É um local, um espaço onde nós vivemos a cultura aqui do Rio Grande do Sul, que é onde eu vivo. Então, um CTG, para citar apenas um deles, as pessoas que frequentam esse CTG começaram a fazer pães caseiros para entregar para famílias carentes, numa cidade próxima aqui de Porto Alegre. Olha que legal, nós vamos lembrar desse espaço. As pessoas estão falando tanto para nós apoiarmos os pequenos produtores, as pequenas empresas, as empresas do bairro, e também é importante, além de apoiarmos essas empresas, lembrarmos das empresas que estão cuidando das pessoas. Uma universidade aqui do Rio Grande do Sul começou a treinar os estudantes do seu curso de psicologia para prestar atendimento online para as pessoas de modo gratuito. Todas as faculdades de psicologia têm uma clínica escola, onde os estudantes podem fazer estágio, aprendem e oferecem serviços psicológicos gratuitos para a comunidade. Só que é a primeira vez que isso está acontecendo na modalidade online, o que é bem especial. O estudante aprende e as pessoas recebem atendimento psicológico devidamente orientado por uma equipe de professores que são psicólogos. Isso também é legal, gente. Uma outra empresa, uma grande fabricante de calçados aqui do estado do Rio Grande do Sul, começou a incluir na sua produção kits de máscaras e EPIs para doar para hospitais para os funcionários que estão na linha de frente, os técnicos de enfermagem e também médicos. Então nós vamos lembrar dessa empresa, o que é muito legal. O que mais? O Twitter afirmou essa semana que os funcionários poderão trabalhar de casa para sempre se desejarem. Então isso é uma atitude interessante. E se as empresas forem inteligentes, elas vão se dar conta que o home office é muito mais barato para elas do que manter, alugar um prédio inteiro, manter uma estrutura inteira que muitas vezes é alugado, não é delas, ou que tem um enorme gasto com luz, água e outros impostos. Então essa pandemia está fazendo muitas empresas que olham para o futuro e que têm vários entendimentos econômicos inovadores a se darem conta que muitas vezes, em muitos casos, o home office acaba sendo muito mais barato e muito mais saudável em termos de produção do que a modalidade presencial, que muitas vezes acaba gerando muitos conflitos e fazendo funcionários ficarem deprimidos por terem que lidar com colegas tóxicos e o que poderia ser perfeitamente sanado mantendo o home office para todos os funcionários. Bom, aqui são só alguns exemplos da responsabilidade social dessas empresas. Como é que elas estão cuidando também dos seus funcionários, dos seus colaboradores? Aí tem algumas empresas, por exemplo, uma determinada empresa antecipou no mês de março deste ano de 2020 o décimo terceiro salário dos funcionários, já pensando que poderiam ficar com dificuldades financeiras por causa da pandemia que nós estamos passando. Essa mesma empresa suspendeu, por tempo indeterminado, possíveis desligamentos que poderiam ocorrer, assumiu esse compromisso com os colaboradores. Claro que estamos falando de uma grande empresa, uma multinacional. também essa empresa ampliou o seguro de vida dos seus colaboradores e começou a fazer um trabalho social apoiando instituições que criam de idosos. Trazer essas informações para vocês também fica como dica para empresas e para líderes de equipe que querem amparar mais ainda os seus colaboradores, a sua equipe. E isso, gente, é importante falarmos porque isso podem ser atitudes preventivas de situações de ansiedade, situações de pânico, funcionários que estão com medo, que podem vir a ter medo de perder seus empregos ou de se sentirem desamparados diante do que pode vir a acontecer. Então, ficam como dicas. Uma outra empresa que fez seus funcionários trabalharem na modalidade de home office se deu conta que nem todos tinham computadores preparados para essa atitude. Então, ela comprou notebooks, mandou para a casa dos funcionários, além de comprar também cadeiras ergométricas para que eles pudessem sentar melhor. E abriu um canal de comunicação para dar treinamento para alguns funcionários que não tinham ainda contato com a informática de como trabalhar de casa nesse período de isolamento social. Então, foi uma atitude bem legal que eles tiveram. Essa mesma empresa forneceu licença remunerada para os colaboradores do grupo de risco, criou um canal de comunicação para que os funcionários pudessem falar das suas dificuldades que estão encontrando de desempenhar suas funções nesse período de isolamento social e até mesmo um canal para falar de suas angústias. Nesse período, suas angústias familiares, profissionais. Então, é quase que um amparo terapêutico que ela está fornecendo. Uma outra empresa, olha que legal, incluiu aulas de yoga, pilates, inglês, espanhol e ginástica laboral na modalidade online para seus colaboradores. Um abraço para o Guilherme Testa, meu amigo, personal trainer, que tem feito várias videoaulas curtinhas e colocado lá no Instagram dele para orientar as pessoas a terem uma atividade laboral que possa diminuir a tensão corporal nesse período de isolamento social. Então, imagina uma empresa dar aula de yoga, pilates, inglês e espanhol para seus colaboradores na modalidade online. Isso é bem legal também. Uma outra empresa incluiu um benefício, um convênio com uma rede de farmácias para que seus funcionários pudessem pegar medicamentos nessa rede de modo gratuito, sem pagar por eles. Todo subsídio é dado pela empresa. E uma coisa que me chamou muito a atenção, todas as empresas dessas pesquisas que eu fiz, elas focaram em duas coisas. A ampliação da comunicação e a manutenção da rotina de reuniões online. Então, isso é fundamental. As reuniões online que as pessoas têm feito nas empresas têm servido não só para dar um direcionamento para as equipes, mas também para diminuir níveis de angústia. Então, a rotina é importante. E, além disso, manter um canal de comunicação aberto e ampliar os canais de comunicação que já existiam têm se mostrado fundamental para que as equipes consigam manter a sua rotina, continuar produzindo, estarem produzindo de modo saudável e diminuírem seus níveis de angústia e estresse. Uma das coisas mais importantes que nós estamos vendo é o quanto é fundamental diminuir os níveis de angústia e estresse dos funcionários. E, para isso, canais de comunicação são fundamentais. Então, ficam aí essas questões que estão acontecendo, essas decisões que as empresas estão tomando para cuidar tanto dos seus colaboradores quanto da sua responsabilidade social nesse período que está pedindo, sim, que nós estejamos mais unidos, mesmo estando longe uns dos outros. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.